Travaram o LOL dele É? Trava meu LOL aí, quero ver O vídeo travar em meu LOL Se travar meu LOL, eu fecho a live agora O cara travou o LOL do Yoda, travou do Geo Mago, travou do Pijec Chegou, Pim Pimenta Vai, vamos chutar Trava o LOL que ele fecha a live Ele não trava Trava Vai Não deram conta do meu super nariz Aqui ó, vou até cancelar a fila e botar de novo Pra ver se travou Ih, travou Caralho, travaram meu LOL Você é a piada aqui Mano, mas você é louco Olha essa travada, eu não consigo jogar mais LOL Meu Deus, ó Nossa, meu LOL travou É o hacker de primeira, né? Cara, ele deve ter pelo menos uns 100 mil bitcoins na conta dele Mandou o link pra gente denunciar Não, quero que se foda esse moleque aí, velho Mano, ele tem voz daqueles moleques, sabe? Que tem 15 anos Deve ter várias berebas na cara E zoado na escola Ele vai com aquelas blusas de frio Até quando tá 50 graus, sabe? Tem um cabelo grande Encebado Aí ele chega aqui e fala Eu vou travar o lado dos streamers Aí ele tá com a livezinha dele lá aberta Com uma foto de um cantor de K-pop, eu acho Vou divulgar pra reportar Ah não, para Não, deixa ele lá Nerdola O cara deve chegar no recreio na escola Comer aquele saco de fandangos Aí ele sai cumprimentando os amiguinhos Com aquela mão encebada Porque não sabe lavar Olha e vê Pergunta pra ele Se não é assim Pior que eu devia tá focando aqui Pra ganhar do Clebinho, velho Na escola como se isso não estivesse acontecendo A melhor resposta pra alguém insignificante É fingir que ela não existe Ah não Não gosto, não é da minha personalidade Eu concordo que a melhor coisa é ignorar, tá ligado? Mas não Eu gosto de xingar Meu negócio é xingar Se o cara é babaca Eu ignoro É o xing, quer dizer Nossa, o Crebinho e o Chuchucão de Ujira é um ótimo chaco Boa, sabe tudo, Soraka Joga junto, família Mata o cara, porra O Nerdola precisa estar logado em contas existentes Pra explorar esse tipo de exploit E pelo que vi Eles têm um limite de contas e PC's Então não tem como travar muito tempo, não 31 meses, foda-se mim Sem mais o que escrever nessa merda Esses moleques devem ser o Chris e o Greg Pela primeira vez, minha net me mostrou você em Liga Definition Qual o segredo de uma nariz tão perfeita? Eu sou Soraka, que cura O Deer tá em dia, hein, Crebinho Aí, se os caras tivessem travado o meu LOL antes O Crebinho não estaria sofrendo do próprio veneno Caralho, Teve tá valendo mó grana Mano, ele tá nível 13 Eu tô nível 9 Que porra é essa, cara? Deu jeito, corre Mano, como que esse cara tá nível 13, velho? Onde tá a R, Lux? Tudo que eu faço os caras sabem, é impressionante, velho Boa, Crebis! Boa, Crebis! Você, e buildar também Crebis, freguesia É, guys Precisa aprender a build do Crebinho, velho O cara é bom, o cara é bom, velho A minha build não é tão boa, velho Tô velho, né, velho? Aí, eu chopei um Beijo de barriga Ah, velho, trolei de novo Ai, que raiva O que foi que eu fiz com minha vida, hein, Jesus? Caralho! O cara foi bazucado, velho Ah, velho Mano What the fuck, velho? Tá me dando maior dor de barriga, velho Pô, jogou bem Pim Pimenta tem a melhor build Um abraço, Crebinho Passa aquele A de Valeu Geral Que tá acompanhando Do satisfação, rapaziada Crebinho e chuchucas Freguezinho do Pim Pim e chuchucas Crebinho, mestre, 30 pontos Caralho, Crebinho tá ganhando vários games, hein, Crebinho Tá no auge Caralho, tá com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito vitórias seguidas de Chaco Caiu contra o Pim Pimenta Perdeu, né?